Isso mesmo, Alistair Crowley está de volta! No livro Astrum Argento de Alistair Crowley, nós vamos apresentar novas facetas do mago, do homem mais perverso do mundo. Isso mesmo, o mago aí, mestre da telema, entre outras coisas, desenvolveu um monte de coisas interessantes, um tarô próprio, desenvolveu coisas com a cabala, com a magia ritualística, e também escreveu uns livros muito malucos aí de poesia, de literatura, a gente vai lançar uma coletânea homenageando a obra dele. Da mesma coleção de escritores malditos que teve dele, Iriam Tremes e Edgar Allan Poe, vai ter Astrum Argento de Alistair Crowley. Serão oito histórias, todas essas histórias aí tem um refresco aí do universo do Crowley, não é uma adaptação do trabalho dele, são histórias novas, inspiradas em sua vida e sua obra, e que vão revelar pra você o que há de mais interessante na magia. As histórias têm sempre um tom ali de terror, de crime, então sempre tem alguma coisa obscura, não são histórias bobinhas ou, ai, vamos contar um pouquinho da vida dele, o negócio é tenso mesmo, é barra pesada. E a capa, como sempre, é feita pelo Daniel Canedo, mesmo autor do Delirium Tremes e Edgar Allan Poe, e que também faz outras coisinhas aí pra Draco. Só que dessa vez, a gente vai lançar junto um outro quadrinho, com um complemento, né, uma espécie de complemento desta obra. Vai se chamar Babalon. Serão quatro histórias feitas principalmente por mulheres e que buscam, através dessa narrativa das histórias, apresentar quem é essa Mulher Escarlate, o que significa isso, qual é a desse universo de Babalon a Mulher Escarlate. Então, se quer conhecer o material dessa nova coleção de quadrinhos da Draco, não pode deixar de conferir Astron, Ajeito de Elisir Crowley e Babalon, a Mulher Escarlate. Então, se você curte a magia, curte histórias ocultas, estranhas, e tá louco aí, ou louca pra ler essa doideira toda, é só entrar em catarse.me barra besta666. Isso mesmo que você ouviu. Crowley era conhecido como a grande besta. 666, certo? Então, a campanha se chama-se catarse.me barra besta666. E lá você pode garantir seus exemplares, apoiar a gente, ajudar a gente a construir, porque, como toda magia, a gente depende da sua verdadeira vontade pra que esse projeto exista. Então, só vai existir se a gente bater 100% e pra isso a gente precisa do seu apoio, da sua ajuda na divulgação, da sua paixão pela proposta, certo? Então é isso, contamos com seu apoio, é catarse.me barra besta666, o novo projeto da editora Draco. E aí E aí